Já estamos em Amsterdã Norte, indo para Amsterdã, será que é o sul lá? Não sei. Não sei. Vamos ver agora. A central. A gente só está curioso se esse barco realmente é grátis. A gente acha que é grátis porque nos disseram também que é grátis e eu já sabia que era grátis, só que eu não sei se esse é o grátis. E nós não achamos lugar para comprar nenhum bilhete, então. É uma boa desculpa. Não, somos turistas. Acho que descobrimos uma coisa. É grátis. Descobrimos ou ninguém controlou a gente, porque ninguém estava ali controlando ou não tinha nem uma máquina que você colocava, sei lá, o bilhete ou alguma coisa do gênero. Ou seja, nem uma catraca. Eu acho que é grátis. Está frio aqui, mãe? Pior que não, porque eu estou bem agasalhada. Mas é que venta muito. Essa é a questão. Oi, para você que não nos conhece, eu sou Alex Lupa. Moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho e Amsterdã, na Holanda, para vocês. E na nossa mini-tripe saímos de Zurique, na Suíça, com destino a Zurique, na Holanda. Uma cidade abaixo do nível do mar que vive com medo do Mar do Norte invadir suas casas. Nossa primeira parada é Bruxelas, na Bélgica, para provarmos os melhores waffles e as famosas batatas fritas belgas. Não esquecendo de relembrar da culinária grega, além de um prato típico belga. Encontramos ainda, além do melhor doce do mundo, um pão mais que especial. E já na Holanda, além da capital Amsterdã, passamos por sua irmã Rotterdã. E no incrível interior da Holanda, fomos surpreendidos por uma vasta variedade de queijos que, mesmo não sendo suíços, eram de verdade maravilhosos. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós, da família Luba, adoraríamos ter você também como parte dela. Caso você ainda não faça, é só se inscrever nesse botãozinho vermelho que você já vai estar fazendo parte automaticamente. Agora o negócio é bem legal, né amor? Quem não acompanhou, lá no Instagram não viu tudo ao vivo. Será que os caras não conseguem fazer o negócio reto? Não meu, tudo torto, olha aqui ó cara, que louco. Disseram que é normal, disseram até que é por causa da mudança, que tem um, como é que se chama aquilo lá? Não sei, tem um negócio lá pra puxar a mudança pra cima, até o último andar quando fazem mudança e tal. Até por isso que às vezes daí as casas são meio inclinadas. Não é só por causa da terra, é não, e dos canais que ficam perto e tal. Lembrei do nome daquilo lá, é um gancho que daí eles puxavam a mudança antigamente até lá em cima não, daí é por isso que às vezes as casas eram meio inclinadas. Você não percebe em alguns ângulos, mas em outros você percebe mais. Zona não alcoólica, que significa que então ao público você não pode tomar seu drink, só nos bares e tal. É tipo aquele bagunho que eles dão aquelas puxadinhas também, você não pode ir na rua, você pode ir só nos cafe shop que... Teoricamente, né, porque eu já senti no ar aí na rua. Ah, mas isso é porque eles tão meio que do lado e fora na frente do café fumando. Não, ali não era na frente do café, é onde que eu senti. É, eu não creio que todo mundo vai fazer legal. Olha, é um bar do Ante. E aí tio, tem comida aí também? Daí nós vamos. Tem uma coisa muito curiosa aqui, cara, que vende, ó. Tudo que você quiser, uns croquetes, uns burger e tal. Acho que eu vou pegar as croquetes aqui que custa R$2,20. Será que encostar o cartão aqui já sai? Vamos ver. Será que tem que selecionar? E daí, encosta o cartão? Funcionou. Agora só vamos ver se o negócio é bom. Bom? Hum. Pra mim vai ser bom. Só que acho que pra esposa não vai ser muito bom, porque tem um gostinho de cheiro de sovaco. Gostinho de curry. Que bagulho sensacional. Já pegamos um outro aqui que não temos nem ideia. Eu espero que seja gostoso. Parece que é macarrão, mas não é macarrão não. Mas parece. E tem curry também? Tem. Tudo tem curry? Por quê, cara? Gostei dessa ideia porque você não precisa falar com ninguém. Você vai ali na máquina, pagou, já era. E tá resolvido o problema. Já sai com o negócio em questão de cinco segundos. E ó, beira da estrada, um lugar comum. Assim, gostei dessa ideia. Tinha que colocar lá na suíça também, na frente de casa. Mas ali do lado também tem, acho que a opção se você quer muito mais... É, se você quer pedir, pedido... Tem a pessoa vendendo. É, é verdade. O queijo golden holandês é muito famoso. Dá pra ver, né? Tem um lugar aqui só vendendo quase ele. Olha, tamanho, cara. Que lindo, gostei. Eu quero essa carne ali. 175 euros aquele pedação ali, ó. Então quanto vai custar o queijo? Nessa época agora, tá todo mundo muito perdido. Se pode ou não pode viajar, qual país ir. E principalmente a Holanda, cara. É um país que, olha, de todos que nós viajamos os últimos dias, foi onde mais a gente viu brasileiro. Então significa o quê? Que você pode viajar. E é sempre muito complicado saber qual é o checklist que você tem que fazer pra você poder viajar em algum país. Por isso que a gente sempre recomenda a ANA. Ou seja, você comprar passagem com agência de viagem ao invés de com o site. O site não diz muita coisa, né? Esse é o problema. E com a ANA, agência de viagem, ela dá assistência antes, durante e depois. Ou seja, se você precisar, tiver alguma dúvida e tal, cara, tá incluso na passagem. Então se você tem que fazer o teste do bichinho da goiaba antes ou depois, ou durante, ou como funciona tudo. Então, ó. Se você precisar de alguma passagem, qualquer lugar da Europa ou do mundo, a gente sempre recomendando. Ela sempre tá com a gente aí já tem mais de três anos. Então é super confiável. Tem até a China aqui se você quiser, cara. Olha que bonito fizeram. A China é o Japão, não sei. É o Fonguangshan Heu Hang Tempão. Ou seja, é um templo, aquilo que você disse no começo. É tudo isso aí que eu falei. Viu? Não sei chinês ou japonês. Aqui onde a gente tá agora, tá parecendo que a gente tá no incêndo, 200 metros de uma rua. Só comidas asiáticas, japonesas, tudo que você imaginar. Aqui dá pra ver visivelmente que o negócio tá tortão. Eu devo ser a única pessoa que vem a Amsterdã e fica olhando as coisas tortas. Acho que todo mundo tá interessado em, sei lá, uns ali param, bebe, outros fumam. E a gente vai comer de novo. E você tem toque. Toque do quê? Mas aí ele tem, ele tem que ser tudo muito... Mais ou menos. Só em algumas coisas mesmo. A outra vez que eu vim pra Amsterdã, tem uns 5 anos no mínimo. Óbvio que não. Óbvio que não? Então tem 4 anos e meio, mais ou menos. Por aí. Não, deve ter uns 3 anos e meio. Amor, nós nem namorávamos. Amor, você tá louco? Oh, meu Deus do céu. A gente já namorava? Óbvio que namorava. Então a gente tinha acabado de começar, 4 anos e meio. Deixa que... Amor, vai cagar. Bom, eu na outra vez eu vim com o meu cunhado e a minha irmã. E meu cunhado era viciado num peixe que vende ali, ó, meio defumado. Vem um pouquinho de cebola em cima e tal. Quer provar? Tô querendo provar a memória do marido. Tá misericórdia. Nunca foi boa, por que será agora? Né? Aqui tem de tudo da plantinha verde que você imaginar. Nós acabamos de encontrar aqui cogumelos. É, ou cogumelos. Cogumelos? É, cakes. É, bolinho. Ah, porque esse cake aqui tem com cogumelo. Vixe, nossa, vai ficar doidaça. Tem doce, bala, tudo que você imaginar, pirulito. Ah, é, tem pirulito ali. A gente não fala o nome, mas vocês entendem, porque senão dá ruim. Você já foi em uma cidade com tanta bicicleta, fora Zurique? Eu acho que não. É porque aqui também, no momento, as bicicletas estão mais paradas, estacionadas, do que andando. Andando tem bastante, mas eu acho que lá em Bruxelas, não, em Rotterdam tinha mais. Rotterdam tinha mais? Eu acho. Não, não. Lá tinha mais vias apropriadas pra ela. É, apropriadas. Pode ser que dava pra ver mais. Mas tem umas ruas também aqui, nega, que tem umas vias pras bicicletas. Eu ia esquecer onde eu estacionei a minha. Ah, com certeza, você esquece tudo. Só não esqueço do meu amor por você. Ah, uma indireta isso, óbvio. Se eu tivesse uma bicicleta aqui, eu ia comprar com esse pneu verde. Porque daí não vai ter erro. Aí eu saberia, assim, qual seria a minha. Porque o resto é tudo pneu preço meu. É porque esse não tá maduro, por isso que tá verde. Senhor Luba, já foi às feiras. E eu já fui à feira e comprei meu primeiro casaco usado. Acho que eu nunca comprei alguma coisa usada de vestir, amor. Na rua. Na rua. É, de vestir, assim, uma roupa. Eu acho que eu nunca... Vai que tem dinheiro. Deixa eu ver o que tem nos borsos aqui. Foi 10 euros de dinheiro. Foi 10 euros do dinheiro local. E a gente comprou aqui, ó. Tá na beira da rua. Tem muitos casacos aqui. Você vai passando, assim, por esses bequinhos. Daí tem muita coisa cara usada. Roupa, calçado. Joias, tem também louças, aquelas antiguidades e tal. É bacana, cara. Principalmente nas feirinhas, assim, ó. Você encontrava antigamente muita coisa legal. Hoje você encontra só quase roupa. Coisa que antigamente não vendia mais tanta roupa. Vendia mais era antiguidades mesmo. Louças, principalmente. Se a minha irmã tivesse um barco, seria esse. Sabe por quê? Porque tem muita planta. Amazônia aqui, ó. Tem planta aqui, planta ali. Nada contra. Mas eu conheço a minha irmã. Lá em Bruxelas, nós passamos num salão. Que nós falamos, se fosse o salão da minha cunhada, seria aquele. Gente, tinha orquídea. Os 30 mil orquídea dentro. Era tipo assim, em redor, assim, lotado. Aí nós falamos, isso aqui seria o salão da Kelly. Mal tinha espaço para cliente sentar. Mas tinha espaço para flores. Fala aí, mano. Vai dizer que isso daqui não seria seu barco, olha. Feio de plantas, cara, olha. Nossa senhora, ainda existe quem compre disco, cara. Meu Deus, eu nem sei se existe ainda disco pra... Toca disco, no caso, pra vender. Tem, nas lojas de antiguidade. Hoje em dia tá voltando uns mais modernos. Eu gosto umas coisas assim antigos no apartamento moderno. É, dá pra entender o povo do porquê eles têm uma bicicleta aqui. Porque se for ficar andando nesses bequinhos aqui o tempo todo, você vai ficar muito cansado no final do dia. A gente andou muito assim, mas é como a gente tá andando todo dia, cara. Todo dia a gente tá andando no mínimo uns 9 quilômetros. Mais de 10 mil passos, só pra você ter uma ideia. Tá achando que os lubas não são fit? Você tem razão. A gente só tá andando porque a gente tá procurando algo pra comer mesmo. A gente anda mais procurando comida. É, na verdade, daqui a pouco a gente tá indo comer uns hot dogs ali muito... Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Like e comentário aqui pra gente saber que vocês curtiram e que vocês querem muito mais dos lubas por aqui. E a gente se vê... No próximo Rolê! Comendo! Tchau!